É, como é que porra é essa? 3D lá, na configuração de auge Base TR, um, base TR Casinha, base TR Casinha, casinha Ó, ó a marotagem Olha na minha tela Confia, cuzão Caralho Eu tô tentando entender se foi por querer ou se não foi? Se foi por querer, se você quiser me bater pra trás não é possível. Lógico, velho, o cara me fala Pô, meu lotovó aqui, cadê o cara? Aí, ele aí Gaúpei Global, pega no meu pau Certo, certo É, mano Certo, certo nada, velho, urra Certo aonde, velho? Gaúpei Global, pega no meu pau Não, velho, eu tava falando, tipo, já, tá, já entendi Já entendi, velho, urra Não, mano, eu tava no piloto automático aqui, velho, que eu tava postando um post no Twitter, perdão, velho, perdão Que isso, cara Eu vou roxar a liga aqui, mano Tá aqui, no fundo Vem cá, chefe Vem cá, chefe Tento pra esse tipo Tentando pra esse tipo Tentando pra esse tipo Tentando pra esse tipo Dois fones Não, é dois fones Que isso? Que isso? Que isso? Nossa! Vem, vem, vem que eu tanco, porra! Nossa senhora, pai Pega o Jeff Pega o Jeff Pega o Jeff pra descontar Pega o Jeff pra descontar Aqui em cima, cima Toma Tem mais, tem mais Tem mais, tem mais, tem mais Tem mais, tem mais Chega a sangrar os olhos da gente Chega a sangrar os olhos da gente Chega a esse cara aqui Chega a ver se ele está chitando rápido Uma chance, eu não sei se ele está chitando ou não Eu acho que ele é a última round Vamos ver se o Tariq acha que ele está chitando, hein, galera Eu sou profissional no Overwatch Esse cara está chitando, cara Esse cara está chitando, cara Ahua Esse cara está chitando por chato Ele está chitando Olha esse cara, cara Não tem alguma questão sobre isso Ele está usando a ultima, galera Está usando assistenciam Ele deve estar usando mais coisas, hein Ele está pegando a foda Estou caindo Está fora, fora, fora Um pego Chega Ele é um pego Um pego um let's go let's go O que você vai pegar um cara, velho? O cara da Liga não vai conseguir derrubar vocês. Ele tava, velho. Ele tava, 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 só vai. Vocês vão pegar ele dentro do bomb. Meu Deus do céu, velho. Eu acho que não vai ter time. Calma aí, cara. Tem alguém me ligando. Alô? Oi, tô em casa. Onde você tá? Tá. Tá bom. Galera. Vou ter que fechar a live. Ai, caralho. Você perdeu 10 jogos em uma vez, Smooyah. 4, 5. O que é isso? 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 Dá real, dá real, dá real, dá real. O Fluir, ele não tinha grana. Ele virou pra mim e falou assim, mano, eu tô sem grana pra ir pra Brasília. E ontem, eu vou abrir live. Ontem, eu ia abrir live pra arrecadar dinheiro, porque eu tô sem grana pra ir pra Brasília. Aí eu viro pro cara e falo assim, irmão, fica tranquilo, velho. Abre sua live, pede pro seu público te dar donate, mas a sua passagem de Brasília tá paga. Eu pago sua passagem de Brasília, tá ligado? O cara fala, mano, tô sem grana, velho. Tô sem grana, tô sem grana pra arrumar uma passagem pra ir pro lugar. E eu virar e falar, Brecht, pode falar pra ele que tá pago, velho. A gente paga e vai. Aí eu falo assim, mas abre a stream, velho, porque tem um público seu que quer te assistir aqui na plataforma. E aí quando eu vejo, é clipezinho no Vila Mix, velho. Então qual que é o rolê, velho? E aí, as 2 mil, 3 mil, 1.500, 2 mil pessoas que queria tá vendo a live do cara, tá vindo aqui na porra do chat encher a porra do meu saco, velho. Enchendo a porra do saco da tribo. Galera, é o seguinte, mano. O que o Gal tá falando aqui, velho, tem um ponto de veracidade, sei lá. Tem um ponto de verdade aqui no que ele tá falando? Tem, mano. Tem, tá ligado? O que ele tá falando é verdade. E eu não tenho grana pra essa passagem. Mas eu tenho grana quando meu amigo me paga a entrada do Vila Mix. E eu bebo 3 brejinhas, tá ligado? Então, ó, isso que o Gal falou foi um pouco injusto da parte dele. Porque desde terça-feira que a gente não se fala, tá ligado? Mas, se ele vier me cobrar isso aqui no TS, eu posso explicar ponto a ponto, velho. Tá ligado? Por isso que não tem treta, Gal. Vocês são robos, mano. Nossa Senhora! Alguém viu isso? Vai, Fleur, filha da puta. Esse aí tá oi mesmo. Ah, o Fleur tá atirando, velho. O Fleur tá atirando. Ah, não. Vou dar um pau nele. Vou dar um pau no Fleur, velho. Sério mesmo. Ah, não, velho. Kika, kika. Como kika ele? Dá pra kikar? Expulsar jogador. Dá pra bonir, dá pra bonir. Dá pra bonir do GC, mano. Por isso que você não pega ninguém, mano. Você é atrasado em tudo. Cola lá, galera. O que? Ô, Fleur, velho. Sério, velho. É um Fleur. Alguém tira esse cara daqui. Não, não, não. Pera aí, pera aí. Pera aí, velho. Você acha que a gente é o quê, velho? Pera aí. Rápido. Fala em chega. Chega matando e garante. Mas os caras estouraram meio de volta. É isso, rapaz. Vamos lá. Já rola aquele TK. Já rola um spot. O Fleur busca o Ethan. Acreditando confiante nessas kills que ele fez importantíssimas no round anterior. Vai pra cima. Flashman excelente. Breezy também fica pelo caminho. Agora o Deps. Olha só a fila que o Fleur vai fazendo. Vai levar quatro kills. Vai colocar no bolso a equipe da NRG. E trazer novamente o apoio da torcida. De economia, né? Consegue minar pelo menos um pouquinho a economia da NRG. Agora sim, jogador. Para a minha ideia dele. Que isso, Terry? Mano, eu tô um puta de um Fleur, mano. Porque a mina me chama pra sair, velho. E tipo, eu não consigo por causa dessa mina, tá ligado? Entendi. Eu meio que tenho um bloqueio, mano. Não sei. Eu tô um puta de um Fleurzão da porra. Mano, você não tá de roleplay comigo. Sério mesmo, velho. Virando por ele. Naki vence o duelo. Já viu. Já viu o Tatazin. Meu Deus. Como assim? Olha só. Eu já teria que ter castigado. E agora? Escapa. É um x1. Naki. Contra a Tatá. Tatá chegou. E o Naki caiu. Pelo jeito não havia exportado o Tatazin. E ele consegue vencer. Um contra dois. Deixa eu direita já. Eu sei. Relaxa. Só chama atenção. Chama atenção. Ele quer dar o quê? Ele quer dar o quê? Oh, oh, oh. Relaxa. Cheguei aqui. Eu vou aqui. ULT. Você tá aqui. Entra na minstream, ULT. Entra na minstream. Eu entro. Entra na minstream. Falou comigo aqui, ó. Fala, Linzão. Jogaria na MBR de novo? Tamo junto. Tão jogando um gol aí. É isso? Ah, meu amigo. Eu ainda não sei. Não sei o que eu sei, mas não sei o que eu sei. Não sei o que eu sei, mas não sei o que eu sei. Momentum deve ser, Ben. E eles estão indo para um rápido mid aqui. Fugly, direto. Oh, Fugly. Fugly, Ben. Porra. É um muito forte começo da torta. Oh, ele se matou. Fugly, ele se matou. Fugly, ele se matou. Fugly, ele se matou. Pouco me fudendo. Ele podia estar numa boca, numa biqueira. Mano, numa casa de suim. Mano, ele podia estar em qualquer lugar. Ele podia estar na casa dos artistas que eu estaria tranquilo para o campeonato. Porque eles já estão cleareded out jungle. Ele sabe exatamente como isso vai acontecer. E esperando mais regressão. Krims falls back. Muito bem read. Mas, olha o Russell. Ele finds Stu Brolin. E o seu cântero vai dar. 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 E o seu cântero vai dar pressão. Meu Deus, Russell. Oh, ele tem um cântero. Tagged as 7th through the box. But he's got it down with 4 kills. 2. Just 1 remaining. And he still has a team-mated nap. He's looking for the 8th. As they jump up. And he's got it. Ouvir não sei qual é a fonte. Não sei se é verídico. Porém, temos Sherlock Holmes o suficiente no chat para descobrir se é verdade ou não. Mas, assim como no caso do Duca, me parece que existem jogadores já tirando as skins caras da conta. Agora, se é verdade ou não, eu não sei. Porém, já temos jogadores que já estão, ó. Pá! Não, não. Você está embaixo do número já? O que é isso? 4TR, mano. O cara é louco. Eu quero tudo de ouro, inclusive meus ideais, ok? E todo o tempo é muito pouco, para quem sonha alto demais, então seremos jovens para sempre. Và agora, se você quiser podem tapar e� em vocês, ok? Eu quero tudo de ouro também. Um, é sério! Eu quero também. Eu quero tudo de ouro sujeir agora!